Música Música Viu Daniel por ai? Viu ainda não Tem uma galera aqui Ali Rodolfo, deixa eu filmar aqui rapidinho. Pestinha aqui na mão, tem o maior esporte. E aí? Balança, velho. Ah, rabuzo. Poxa, isso aqui reconhece. Essa é a bruta. Tá tentando imitar, né? Será que chega lá? O que? Chega lá. Tá tentando imitar, né? Mano, eu compro, né? Mano. Tá tentando imitar em . 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